Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Daniel Ciribelli e aqui nós vamos falar sobre ciência, sonhos, sonhos lúcidos, espiritualidade, projeção astral. O foco de início vai ser a projeção astral, que é o que eu tenho estudado mais, é o que está acontecendo, né? Mas, posteriormente, eu vou fazer links com estudos da ciência, para que a gente possa juntar esses dois universos, do universo espiritualista e o universo da ciência convencional, né? É, a ciência aí, até, de certa forma, ortodoxa. Bom, esse cenário está mudando. Mas, vamos lá. Hoje eu quero compartilhar com vocês a experiência que já aconteceu há algum tempo, ano passado, mas que foi bem no início dos estudos, e ela foi muito interessante porque me ensinou que quando nós estamos conectados com algo maior, e que esse algo maior é para o bem, as coisas vão fluindo numa sincronicidade, que é legal, que é positiva, e que vai trazendo informações que nos ajudam muito no melhoramento interno, na reforma íntima. Minha esposa, ela estava com um amigo que tinha um problema. Eu não conheço essa pessoa, e essa pessoa mora lá no Paraguai, eu moro na fronteira, aqui em Foz do Iguaçu, parece fronteira com o Paraguai. Essa pessoa, o amigo, a minha esposa estava com um problema lá no Paraguai. Era um amigo de um amigo, alguma coisa assim. E eu pensei, quer saber, é uma boa oportunidade de eu treinar aí assistência extrafísica, ou seja, sair do corpo ao deitar, e ser útil fora do corpo, numa assistência extrafísica, ajudando alguém, eu estando fora do corpo, né? Numa projeção astral. Então, eu conversei com os mentores, falei que eu estava ali disposto para ajudar, disposto a doar energias, energias positivas, e ia fazer técnica energética. Que técnica energética? As técnicas do Saulo, técnica completa 4, que eu usei nessa época, que eu estava usando nessa época. E ainda uso algumas vezes. E está lá no site do Saulo Calderon, GVA. Eu vou colocar o link, eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Aí embaixo. E essa técnica é muito boa, e ela faz a limpeza, está passando um avião aqui, e ela faz uma limpeza legal nas energias, que facilita a soltura do corpo espiritual, quando você vai deitar ou vai entrar em um relaxamento profundo. Essa facilidade é abrir a lucidez mais fácil lá fora, e pode atuar melhor. Então, vamos à experiência, né? Eu deitei, fiz as técnicas, fiz a técnica completa 4, fiquei sintonizado com aquilo que eu queria, que era fazer uma assistência extrafísica, ajudar alguém, e também ter a experiência lúcida do amparo, saber como é que funcionava isso aí. E aí, dormi, e ainda num processo onírico, um processo de sonho, onde eu não estava lúcido, eu vi um pessoal, uma galera, um grupo de 3 ou 4 pessoas, conversando entre si, e eu chegando lá. O ambiente, não lembro, o ambiente era verde, era como se fosse uma praça, assim, gostosa, um lugar legal, um lugar que emanava boas energias, mas eu sentia isso. E chegando lá, eles começaram a olhar pra mim e dar risada. Eu comecei a achar estranho, eu comecei a ficar ligado. Eles olhando pra mim e achando estranho, e eu achando estranho e eles dando risada. Eles falavam, Daniel, você está sonhando. Daniel, acorda, rapaz, abre a lucidez. Aí eu, estou sonhando, aí eu, Ah, eu estou sonhando, estou fora do corpo. Ele é, vamos ali. Aí eu já lúcido, né, como muito mais do que estou aqui agora com vocês, lá fora do corpo, a lucidez, ela quando é alta, é alta de verdade. Você começa a sentir todas as sensações, e você fica muito focado naquilo que você está fazendo, ou então o extremo oposto, onde você vai sem rumo pra qualquer lugar, mas a sua lucidez, ela está, ela está completamente, você está em si mesmo. E eu estava dessa forma. Então, a gente foi pra algum lugar, aí eu perdi a lucidez. Perdi a lucidez. Não sei pra onde a gente foi, mas eu não acordei nesse momento. Provavelmente eu estive lá, e talvez fiz o amparo, porque, perdão, aquela equipe, ela muito me parecia ser uma equipe que iria ajudar alguém. Eles estavam se preparando para ajudar alguém. Era mais ou menos um clima quase que hospitalar, era alguma coisa assim, mesmo que fosse numa praça, o clima ali era um clima de fraternidade, de ajuda. Eles estavam ali pra ajudar alguém. Então nós fomos pra lá, eu não lembro de nada mais, mas eu voltei, aí abri a lucidez dentro do meu quarto. Aqui, dá pra ver meu quarto daqui. Então eu abri a lucidez dentro do meu quarto, olhei pro meu corpo físico, assim, deitado, meu corpo físico deitado, o pessoal estava atrás de mim, mas eu não conseguia mais vê-los. Porém, eu tinha certeza absoluta, eu sentia as energias deles, das pessoas em mim. Dava pra sentir que eles estavam ali. Então eu olhei pro meu corpo físico, sabe, achei uma coisa horrorosa, um saco gordo de carne deitado. Foi uma sensação estranha. Mas eu não tive nenhuma sensação de apego, meu Deus, eu tenho apego por esse corpo, ele faz parte de mim, e agora eu tô fora do corpo, será que eu vou morrer, será que eu já morri, não sei, não fiquei com essas nóias, sabe, não que elas sejam ruins, elas fazem parte, mas, do processo todo, mas eu não, não, não fiquei não. Foi uma sensação gostosa, de carinho, de amor. Então eu olhando lá, o meu corpo deitado, eu fico olhando pra ele, sabe, e eu peguei na minha mão física, eu em corpo astral, peguei na minha mão física, eu tenho a impressão que minha mão começou a afundar, eu tomei um certo, fiquei um pouco receioso, tirei a mão, aí depois eu coloquei de novo minhas duas mãos, na minha mão física, eu senti uma conexão tão profunda, sabe, muito mais do que eu já senti por filho, por meu filho, por pai, por, não muito mais no sentido de ser maior, mas que a sensação energética fora do corpo é tão grande, que é impossível comparar, amor de pai, amor de mãe, amor de filho, essas coisas, sabe, é difícil comparar, não tem comparação, é 100 vezes maior, é uma coisa extrema, você desaba se não tem, se não tem controle, ou perde a consciência, se não tem controle, quando você passa por uma situação, de extrema emoção, e eu estava em uma situação de extrema emoção, mas me contive e comecei a chorar, eu chorei no corpo astral de felicidade, de estar vendo o meu corpo físico ali deitado, foi uma sensação inacreditável e quase que indescritível, nessa, eu me foi, houve uma intuição para que eu entrasse no corpo, aí eu não sei se foi a partir de mim ou a partir dos mentores, eu simplesmente me deitei, deitei dentro do meu corpo físico, acordei, agora eu não lembro se eu acordei em catalepsia, ou se eu acordei em catalepsia e estado vibracional, eu tenho um caderno aqui, que eu anoto todas as experiências, todas as experiências que eu tenho, desde o ano passado, eu anoto aqui, já são 136 experiências, e umas 20 lúcidas por aí, eu estou fazendo os dados direitinho, eu tenho um vídeo, eu vou colocar na descrição também, onde eu, onde eu coloco, qual a porcentagem de lucidez que estou no momento, é uma forma genérica, mas vocês vão entender lá, eu estou fazendo um gráfico, onde, onde eu vou poder medir a lucidez, ao longo do tempo, ao longo dos estudos, essa aqui, deixa eu ver se eu acordei aqui, não, eu não acordei em estado vibracional, e nem em catalepsia, simplesmente abri o olho, e já, e também foi a lembrança, eu não tive essa experiência, como lembrança, é como se eu tivesse acordado, já com ela na cabeça, é diferente, porque às vezes, a gente acorda, e 10, 20 minutos depois, vem aquela informação, em blocos, de toda, aí vem a lembrança toda, do que aconteceu, essa não, essa eu já acordei, saindo do plano astral, e entrando no mundo físico, foi algo extremamente interessante, e assim, eu acordei com a situação tão gostosa, de ter feito alguma coisa, de poder ter feito alguma coisa positiva, sabe, eu vim assim, com a energia maravilhosa, foi uma sensação, muito boa, e o que que eu acho que facilitou, para essa saída extracorpórea, e eu acho que foi a técnica, onde eu pude fazer a limpeza, nas energias, que grudam o corpo astral, no corpo físico, eu já estava sintonizado, com a ideia de amparo, e eu estava relativamente lúcido, durante o dia, ou seja, eu estava perceptivo, eu estava percebendo as coisas, me questionando, durante o dia, em vigília, então eu já estava lúcido, mais ou menos lúcido, o trabalho energético, que eu pude fazer de noite, para fazer a limpeza, e facilitar, até a rememoração, por conta da limpeza dos chakras, e também a sintonia com o amparo, eu acho que esses três fatores, foram cruciais, para poder, entrar nessa experiência, e poder estar relatando ela, aqui para vocês, bom, a experiência de hoje, é essa, espero que, espero que projeção astral, espero que o mundo astral, possa em breve, ser descortinado, para que a gente tenha mais contato, para que as pessoas, possam se abrir mais, e ter mais contato, com o mundo espiritual, e espero também, que a ciência, e a espiritualidade, se juntem, de uma forma, positiva, bom, é isso, essa foi a experiência de hoje, até o próximo vídeo, tchau, 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 e aí, tchau,